Respira, respira, espalha-te em cada madrugada, arrepia-te no palo dessa palavra, quebra-tua para sempre, e abraça-te e abraça-me neste sopro, voaremos, como outrora partimos os silêncios e fizemos o milagre de cada dia. Perdeste as asas, perdeste o encanto, como podes agora voar comigo, como vais poder abrir caminhos, descobrir mundos, inventar estradas rumo ao céu, como vais poder apontar a montanha mais alta, o val mais repóndito, onde guardámos para sempre as más memórias. Perdeste as asas, meu amor, tornaste-te banal. Como poderás agora acompanhar, quando as papoias me chamam, e o azul me deslumbra, e os olhos se derramam no apelo da terra? Não, tu já não podes deixar de cair, do pico até ao vale, num borrasante, baixinho, a brincar com o trigo, e ouvir o coração da terra. Tornaste-te banal, por destas asas. Agora, tens apenas braços, que só servem para abraçar. E eu, eu quero voar. Tornaste-te banal, por destas asas. Tornaste-te banal, por destas asas. Se eu partir, cantarás para me encontrar? Sabrás que fui mais e fui maior? Sentirás no teu peito o gelo das solitárias madrugadas? Escutarás, na minha ausência, o silêncio que tanto pressenti? Voarás alto e longe, alto e longe. Sabrás, saberás-te de mim? E à noite, quando as vozes se quietarem, e as vontades adormecerem, e o mundo inteiro enfim parar, procurarás-te por mim? Vislumbrar-me, eás, nos gestos mansos de um olfato? Serás em mim, perderia, melodia, voo terno, eterno, de um momento acabar? E se eu ficar, será que ainda me conseguirás achar? Eu percebo-te. Sei-te. Desde o primeiro instante. Virás do lado da noite. Contar-me-ás das viagens. Falarás do cosmos, do princípio de todas as coisas. Que se unirás a Deus e aos homens. Mas será pelo silêncio, pelo espaço que fica entre as palavras, que nos reconheceremos, e nos daremos. Porque os poemas não medem a intensidade do que se sente, e as palavras não chegam para nós. Para nós, será sempre mais e mais além. Um passo à frente do nosso tempo, um gesto ausente, uma lonjura, um pensamento, um canto de aves, um esboço de Deus, nos beirais do nosso abraço. Sei que será do lado da noite que virás. Não te procuro, mas espero-te, e persinto-te. Porque há muito nos conhecemos, sem nunca nos vermos. E há um lugar na minha cama, com a medida exata do teu corpo, e um lugar na minha alma, com a medida exata da tua alma. Impossível enganar-nos. Quando vieres, não tocarão faltas, não o mundo se abrirá em flor, nem faremos planos para depois, nem sequer falaremos muito. Será, pelo olhar que sobra das palavras, pelas entrelinhas, onde o côncavo da mão recorta a face, e o beijo, sabe ter encontrado a boca certa. Encontrar-nos será apenas a sequência lógica da nossa história. Uma parte que se junta ao todo será apenas e só o regresso à casa. Gosto de pensar Meu amor dos secretos amanheceres, onde a paz se deita mansamente num espaço de um só olhar e as mãos, serenas, gratas, se abrem finalmente a todos os temporais. Gosto de pensar Meu amor dos segredos das palavras, ou curto trigal ao vento, ou poeira de estrelas pairando, na imensidão deste mar de pensamento. Gosto de pensar, sim, meu amor das paisagens deste tempo que me pôde conquistar, dos traços que eu desenho com meus passos ao passar. Gosto, gosto de pensar. Gosto de pensar, que me apresenta. Gosto de pensar, que me apresenta. Que me apresenta. Obrigado.